Então quer dizer que você não sabe o que tá acontecendo. A empresa que fez o debate ontem recebeu 474 mil da prefeitura de São Paulo. Você sabe que guerra que eu tô enfiado aqui? O Flow recebeu aqui, ó, mais de 409 mil reais. E tem 65 mil que ainda falta ser pago. Tá lá, ó, Flow, Mídia e Publicidade, foi pago agora em 2024. Aí tá lá, ó, Sessão de Display e Vídeo. Pô, paga pra mim, eu cobro só 10 mil conto, não vou cobrar 400 mil. Fala oi pra nós, candidato, tudo bom? Eu sou a amiga do pai dele. O que aconteceu? O Datena, ele ficou por dois minutos falando coisas absurdas a meu respeito. E vergonhosamente o Carlos Tramontina não o interrompeu. Na minha fala ele me advertiu e eu fui continuado da mesma forma que ele aplicou, usando o princípio da equidade. E ele não me respeitou. Ele me advertiu mais uma vez e eu não vou aceitar esse tipo de censura. Pra vocês um testemunho de qual foi o comportamento dele ao longo do debate. Ele parecia enfadado. Quer dizer, aquilo não era exatamente o que ele queria fazer. Quando ele chegava diante do eleitor e dizia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele vestiu um figurino muito diferente daquele que nós acostumamos a ver do início até um certo momento da campanha. Já gastaram mais de 100 milhões de reais pra Távata, Datena, o Boulos e o Ricardo Nunes atacar a minha pessoa. E aqui vai ser uma revolta do povo. Aqui é um cidadão emputecido com esses canalhas. Chegou com a música do Poderoso. Chegou com a música do Poderoso. Você não vai falar os seus 3 minutos, Datena. Agora eu fui pesquisar a Globo. Gente, a Globo é um negócio incrível. A Globo recebeu, só nos últimos 6 meses de 2023, 22.797.799 reais e 8 centavos. Isso daria pra construir duas UPAs de acordo com o que o governo gasta pra construir uma UPA. E pra finalizar, nos últimos 3 anos e meio, o governo já gastou mais de 648 milhões de reais com publicidade. Nós temos que pagar pra fazer concurso público. A gente tem que pagar pra fazer tudo, inclusive pra votar nesses canalhas. Aquele debate parcial que aconteceu no Flow ainda tá dando muito o que falar. Principalmente agora que o Marçal fez uma acusação dizendo que o pessoal do Flow recebeu mais de 400 mil reais da Prefeitura de São Paulo. Então quer dizer que você não sabe o que tá acontecendo. A empresa que fez o debate ontem recebeu 474 mil da Prefeitura de São Paulo. Você sabe que guerra que eu tô enfiado aqui? Você quer realmente ouvir proposta de 10 candidatos ou saber quem são eles? O que que tá por trás do consórcio comunista do Brasil? Sejamos sinceros, foi o que eu falei aqui em vídeos anteriores. A verdade é que nos debates, nos dias de hoje, época de rede social, de corte, de vídeo de um minuto e tal, a gente quer ver o sangue na arena. A gente quer ver todo mundo se degladiando. Essa que é a verdade. Porque debate de proposta é cansativo. Principalmente com os candidatos que temos aí. Todo mundo é sem graça, né? Tirando o Marçal. Todo mundo é sem graça, todo mundo é forçado, todo mundo é ensaiado. E quando fala de proposta, meus amigos, o povo já tá de saco cheio. É proposta que não vai cumprir. Vai discutir proposta, proposta que fala que vai resolver e não resolve. Antigamente, não sei se vocês se lembram, né? Se chamava de promessa. Só que o que que acontece? Promessa pode não ser cumprida. E mais de 90% das promessas eleitorais, feitas em campanhas eleitorais, simplesmente não eram cumpridas e o cara ficava com aquela forma de mentiroso. E aí, essa politicagem reformulou a nomenclatura, né? Era igual o orçamento secreto. Agora é, como é que é o nome que fala? Agora é orçamento do relator. Mudou o nome do orçamento secreto, botou um nome mais bonitinho agora, né? Esqueci o nome que se dá. E agora tá chamando de proposta aquilo que não vão cumprir. Aí junta ali aquele bando de vagabundo. Aí fala com um tom enérgico, com aquele tom de certeza, né? Eu tenho uma proposta pra isso, pra aquilo. Fala de um jeito como se fosse cumprir. Aí ele vai e não cumpre, não acontece nada no mandato dele ou dela, né? E aí não, você não pode me cobrar porque foi uma proposta. Uma proposta não quer dizer que dava pra fazer ou que seria possível fazer. Eu propus uma coisa, mas não foi possível fazer processo de questões. Ou seja, a velha vagabundade da política de sempre. Eu? Perdi a calma? Tô aqui, amigo. Poderia provocar uma selvageria nesse dia da cadeirada e fiquei como uma oferta. Não tem como. Tá com dois pês e duas medidas. Só não vê isso quem não quer. Nós estamos vendo um grande levante da mídia, da Beautiful People e até lá no Flow. Não vem dizer que não teve parcialidade lá, não, que você vai estar agindo com desonestidade intelectual. Teve, sim. Da mesma forma que eu tenho um lado aqui no canal. Eu não apoio o esquerdismo, eu não apoio o agenda woke, tô cagando e andando pra turma da lacração. Só que eu ajo com honestidade intelectual. Lá não. Eles tentam pousar como de centro, como pessoas imparciais e ficou claro que o debate era completamente parcial, pô. Eu acho que a parcialidade tem que vir em opiniões. Não existe jornalismo imparcial. Nunca existiu. A partir do momento que você escolhe uma matéria que você vai abordar, você já tá exercendo sua parcialidade. Certo? Agora, quando você promove um debate que tem regras, essas regras devem valer pra todos. E a gente tá vendo aí o que que tá acontecendo. A Tena falou dois minutos mal de mim, só foi divertido no final. Na minha fala, o cara quer interromper. Fiz questão de mostrar. Dez segundos faltando. Eu não vou deixar de falar. Eu fui censurado mais uma vez. Censura agora virou normal no Brasil, né? Por favor, aprenda o que que tá por trás do jogo. É isso, pessoal. É um jogo de cartas marcadas, né? Enxergam o Marçal como uma verdadeira ameaça ao sistema. E o sistema tá desesperado porque não tinha um plano B. Porque o teatro das tesouras já tava completamente garantido, né? O Nunes e o Boulos e tal. Ninguém dava nada ali pelo Marçal. Vamos colocar o Nunes aqui. Bota o Bolsonaro pra apoiar o Nunes. Pra dizer que é uma coisa pra direita. Meio que se sentir representada. E tem um Boulos aqui. A prefeitura já era do Boulos. Essa é que é a verdade. A prefeitura era do Boulos. O Marçal veio. Bagunçou a parada toda. Ninguém tinha um plano B. Agora tá todo mundo desesperado. Ao ponto, ao ponto, de nem disfarçar mais essa parcialidade. E aí, depois dessa acusação do Pablo Marçal de que o Flo havia recebido dinheiro da prefeitura. Eles publicaram essa nota aqui, ó. Eu vou ler aqui pra vocês. Abro aspas. Repudiamos as declarações feitas pelo candidato Pablo Marçal que acusam o grupo Flo de parcialidade, manipulação e recebimento de verbas da prefeitura de São Paulo. Olha que interessante. Eles já começam falando da acusação de parcialidade. O Pablo Marçal não acusou vocês. Vocês fizeram isso. E todo mundo tá vendo, pô. Não adianta tentar disfarçar. Não adianta querer... Assume logo um lado, pô. Ou então, pelo menos, não negue. Não tente criar uma narrativa dizendo que vocês não têm lado. Porque vocês têm lado, sim. Aí, pra amortecer a questão da suposta verba que o Flo recebeu, ele já começa, olha, estão acusando a gente de parcialidade, de manipulação, né? Pra já colocar o cara como se fosse o pivô de toda treta. E a gente viu que não foi, pô. Aí eles continuam aqui. Essas alegações são completamente infundadas e atentam contra a nossa reputação construída com dedicação, transparência e ética. Bom, pra começar. O Flo nunca teve ética. A partir do momento que jogaram um cara que praticamente fundou o Flo Podcast junto com o Igor aos leões, por causa do cancelamento. Essa mesma galera, por causa de uma galera que mandou tirar episódio do ar. Como é que eu abandono uma pessoa que falou uma bobagem, mas como é que eu abandono uma pessoa que construiu um projeto comigo? Não existe ética. Não é moral e nem ética. O Flo não é. Gosto muito do Igor até como apresentador e tal, mas não vem dizer que é ético não, porque já deu várias provas de que não é. Reafirmamos que não recebemos nenhuma verba da prefeitura, investigamos o assunto e constatamos no Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo dois pagamentos em 2023, totalizando R$ 474 mil para a empresa Flow Mídia e Publicidade Limitada. Empresa que não faz e nunca fez parte do grupo Flow. Guarda isso. Realizamos o debate de maneira independente, inédita, com o objetivo de servir ao interesse público, informando os eleitores da cidade de São Paulo sobre as propostas dos principais candidatos da corrida eleitoral. Reafirmamos que nosso compromisso é com a verdade e o diálogo. Para começar, cara, eu duvido, duvido muito, se não tivesse a presença do Marçal lá, se essa live, com essa transmissão desse debate teria... No mesmo dia, se eu não me engano, foram 4 milhões de views. 4 milhões de views. Duvido muito. E outra coisa, quando fala de proposta, o cara vai falar a mesma coisa, o pessoal vai falar a mesma coisa. Mesma coisa que já falaram em outros debates. Se fosse uma discussão acalorada sobre uma determinada proposta, beleza, mas é a mesma coisa. Ali o debate foi manipulado. Quer dizer, era sempre a mesma coisa no sorteio. Colocava o Marçal com a Marina Helena, só o Marçal com a Marina Helena o tempo todo. Quase sempre aconteceu isso. No sorteio, no sorteio, o Boulos com a Tabata e o da Atena com o Nunes. O tempo todo, praticamente, foi só isso o debate. Ou seja, foi manipulado para evitar o confronto, evitar que o Marçal participe para o confronto ali com os amiguinhos do Flow. O que acontece, pessoal? No portal da transparência, tem um documento aqui que você baixa, o PDF, e depois que você baixa isso, você pode constatar aqui que, de fato, existe aqui tudo que a prefeitura gastou de verba de publicidade, tem um trecho específico. Se você pesquisar e flow, pesquisar aqui para você ver, flow, opa, errei, está aqui. Como vocês podem ver aí, flow, mídia e publicidade é limitada. Bom, e está aqui dizendo que trabalha com internet, veiculação de internet. O ano era 2023, veiculação pela internet. O nome é Flow, mídia e publicidade é limitada. Parece que isso aqui é o número do CNPJ. E eles receberam por inserção de display e vídeo nos principais portais de programática do estado de São Paulo. Eu não entendi isso não, tá? Está aqui o pagamento, foi feito o serviço, o pagamento foram feitos aí no final de 2023 e foram pagos aí 409 mil reais. Beleza. O Flow disse que essa empresa não tem nada a ver com eles e, de fato, a empresa está no nome de uma outra pessoa. Mas tem um detalhe aqui que eu quero que você preste atenção. Está aqui o CNPJ da empresa, nome da razão social, Flow, mídia e publicidade é limitada. O nome é Fantasia, Flow, mídia e essa empresa foi criada, olha só, escute isso. A empresa foi criada em 29 de abril de 2022 e ela tem 2 anos, 4 meses e 27 dias. Segundo consta aqui, uma empresa de pequeno porte cujo capital social é de 50 mil reais. A localização dela é em Brasília, no Distrito Federal, no bairro Samambaia Norte. Sabe o que me chama a atenção? É que essa empresa foi criada dois meses após a saída do Monarque do Flow. O Monarque saiu em fevereiro de 2022 e essa empresa foi criada em abril de 2022. E, coincidentemente, uma empresa de Brasília recebeu uma grana, uma grana considerável, para prestar um serviço de publicidade via internet para a Prefeitura de São Paulo. Então, a nota do Flow não prova nada. A nota do Flow serve apenas para desdizer o que foi dito, tentar desdizer o que foi dito. Mas, cadê a prova? E se o Flow recebeu dinheiro da Prefeitura e se está tudo certo, se não tem nenhum problema, qual o problema de chegar e admitir? Não, nós recebemos dinheiro da Prefeitura aqui mesmo. Todo mundo já viu que houve parcialidade. Todo mundo já viu que aquele debate foi completamente manipulado. Enfim, eu achei estranho. Uma empresa de Brasília prestar serviço para a Prefeitura de São Paulo tem o nome Flow e trabalha também com internet, publicidade, essas coisas. E, sei lá. Enfim. E a nota do Flow simplesmente não prova absolutamente nada. Você pode chegar e falar assim, ô, Júnior, você usa o cabelo de Bob Marley, dreadlock. Eu pego aqui, escondo o meu cabelo, boto uma touca, tá aqui um, boto a minha touca, dou uma boa de onde escondida aqui no meu cabelo e falo, eu condeno essas declarações, eu nunca usei dreadlock. Tá, prova aí que você nunca usou dreadlock, tira a touca. Tira a touca aí, só tirando a touca que eu vou provar se eu tenho dread no cabelo ou não. Eu acho que uma nota simplesmente não prova, não prova, que o Flow não recebeu nada da Prefeitura de São Paulo. Agora vamos dar uma olhada aqui na parcialidade do Flow. Vem comigo, Tereza, que eu vou sortear aqui. Quem vai responder primeiro? Vira pra chacoalhar bem esse negócio aqui, ó. Tô chacoalhando, vamos lá. Vocês viram aí, eu vou voltar de novo aqui e vou comentando. Tá ali, ó. Vou até colocar em câmera lenta pra vocês verem, ó. Bem em câmera lenta mesmo, ó. Vamos ver em câmera lenta. Você pode ver que parece que os cartões ali já estavam completamente arrumadinhos de um jeito pra que a coisa saísse exatamente como o script mandava. Olha isso. Ó, ó. Não. Ela simplesmente não sorteou. Ela simplesmente foi pegar o cartão que já tava praticamente posicionado ali. E isso nós nem estamos falando da parcialidade, daquela questão do Datena, daquela questão do Nunes, do Massal ter sinistro. Nem tô falando disso. Tô falando de como o debate foi conduzido. E eles começaram a acusar o Massal de uma coisa que eles, né? Eles começaram a acusar o Massal de uma estratégia, né? Sendo que eles já estavam com a estratégia de manipulação, pô. E aqui eles acusam o Massal, né? De ter feito uma estratégia pra bagunçar o debate. Sendo que eles estavam com a estratégia o tempo todo. E no final parece que tava programado da turminha ali se reunir pra poder ficar falando que o Massal, né? Que se cansou ali de não ter o palco que ele queria e fez o show no final. A gente tem que entender que tem método, né? E uma avaliação geral das equipes das campanhas é que o Pablo Massal precisa de fatos novos pra se manter. Então foi construindo uma narrativa pra que no final se cavasse propostalmente uma expulsão pra poder trazer legitimidade a essa narrativa. Interessante, né? E parece que ninguém viu. Ninguém sentiu que o Flo tava ali manipulando o sorteio. Que colocava mais a Tabata com Boulos, o Datena com o Nunes e a Marina Helena com o Massal. Até parece... Ou seja, tentaram evitar o confronto. Por quê? Porque o Boulos é amiguinho lá do Igor, pô. É amiguinho também de uma das pessoas que estavam organizando o debate. Então existe um método que não é de graça, tá? Aí a campanha inteira. O método tem limite. E o limite é a paciência das pessoas e o quanto tá tratando você de otário. No meu entender, aqui estamos em ambulância 2 à missão. Ele veio com a Raquel, devia ter insistido na Ruth, notei uma CEO mulher, não sei o quê, e feito um bom papel. A ambulância... Dá pra vocês um testemunho de qual foi o comportamento dele ao longo do debate. Ele parecia enfadado, quer dizer... Você tá vendo, né? Juntou o grupinho pra ficar atacando só o Massal no final ali do debate. Aquilo não era exatamente o que ele queria fazer. Quando ele chegava diante do eleitor e dizia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele vestia um figurino muito diferente daquele que nós acostumamos a ver do início até um certo momento da campanha. Mas existe método de você se comportar e depender de cada assunto que você tá falando, pô. Eu nunca vou tratar um brother meu, um amigo meu, da mesma forma que eu trato a minha esposa. Eu não posso entrar num fórum desse jeito que eu tô aqui. Eu vou ter que botar uma roupa social, no mínimo uma roupa social, uma camisa social, uma calça, um sapato. Pra cada momento, pra cada situação, tem um jeito de você falar. Quando se fala de proposta, ele fala de um jeito. Quando é pra denunciar a vagabundagem, ele fala de outro. Mas o Carlos Tramontina, ele tenta também criar uma narrativa ali apenas pra tentar denigrir a imagem do cara. Ou seja, é um desespero do consórcio comunista, financiado aí, muito provavelmente também, né? Pelo Ricardo Nunes através da Prefeitura de São Paulo e também por outros poderes superiores. Porque não tinham plano B e não contavam que o Marçal iria disparar nas pesquisas. Vem dar um abraço na gente. Vem aí, vem cá, Datena. A gente chegou aí com a música do Poderoso Chefão, pô. Rapaz, ele chegou. Opa, tudo bom? Chegou com a música do Poderoso Chefão. Chegou com a música do Poderoso Chefão. É a minha mulher que tá ali vendo. Só dá um abraço pra você, parabéns. Obrigado. Também dá um abraço. Você não vai falar os seus três minutos, Datena. Então dá parabéns pra nós. Parabéns a todos vocês. Vem mais pra cá. Eu vou aproveitar os meus... Você tem experiência. Eu vou aproveitar os meus... Eu tenho um pouquinho. Vou aproveitar os meus três minutos pra agradecer ao Igor, a vocês, pela recepção. A gente tenta manter o nível da democracia o mais próximo possível. Minha mulher não para de me ligar. Melhor toque. Como eu disse, como eu já disse... Você pode ver que eles estão tudo amiguinhos, né? Aí não é só uma cordialidade. Não se trata daquela cordialidade de você ser educado, de você querer ser legal. Não, tem um grau de intimidade ali. Inclusive, olha só quando o Boulos chegou. Você não viu? Dá uma olhada nisso aqui. Fala oi pra nós, candidato. Tudo bom? Eu sou amiga do pai dele. Pai dele. Um dos médicos mais sensacionais que eu já conheci, doutor Marcos Boulos. Um papa da medicina tropical e um bom humor. Do teu pai tu nunca me contou, hein, cara? Pai dele maravilhoso. Meu pai, pô, eu tenho um orgulho do meu pai. Pô, mas sou um amigo, Boulos. Você nunca falou do seu pai comigo. Não, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a... Gente, tá muito claro o que aconteceu. Muito claro mesmo, tá? E aqui, pessoal, eu vou dizer pra vocês. O problema não é nem a parcialidade do grupo em si. Porque da mesma forma que a gente tem o nosso lado aqui... Por que eles não podem ter o deles, né? A gente tem um lado, pô. A gente faz vídeo aqui apoiando quem a gente se identifica, detonando quem a gente não gosta, não se identifica. O pessoal pode ter um lado também. Qual o problema? O problema é quando eles não assumem. O problema é quando tenta pagar de neutro. O problema é quando tenta pagar de imparcial. E imparcialidade ali não teve. A gente sabe que não teve, né? Só mesmo um idiota pra perceber, pra não perceber, que isso aí foi um jogo de cartas marcadas. E usaram... A tentativa de usar o Flow aí foi a seguinte. A grande maioria da juventude, das pessoas, né? Elas não estão assistindo mais televisão, né? O pessoal da juventude. O pessoal tá na internet. Qual o principal palco da internet hoje? Que tá no hype, que representa a internet brasileira hoje? O Flow Podcast. Então a gente tem que tentar queimar o Pablo Massal no Flow Podcast. Só que foi o efeito contrário. Olha só o que aconteceu, gente. Tá aí, ó. O Flow Podcast perde mais de 70 mil inscritos após polêmica em debate envolvendo o Pablo Massal. E os dados devem estar aí desatualizados, tá? O Flow perdeu mais de 70 mil inscritos no YouTube, enquanto o Pablo Massal saiu fortalecido. Ganhando mais 65 mil novos seguidores do Instagram. Ou seja, praticamente a galera que se desinscreveu do Flow Podcast foi seguir o Massal no Instagram. A reação do público ocorreu após a percepção de que ele foi injustiçado pela parcialidade dos jornalistas durante o debate no Flow Podcast. Então assim, pessoal, a galera não é burra, porra. Não é burra. O negócio... Cara, a manipulação... A última vez que a manipulação de fato deu certo, que ela vai cerebral, que aparelhamento da mídia, que juntar a birufopipo meio que deu certo foi em 2022. Por quê? Porque o pessoal estava muito fragilizado, o pessoal tinha acabado de sair de uma pandemia, estava saindo de uma pandemia, estava todo mundo muito fragilizado. Ainda havia resquícios assim, né? Ai, o Lula foi injustiçado, né? Havia resquícios assim de que... Na cabeça deles, tá? Não estou falando por mim, na cabeça deles. Dos bons tempos do PT, no tempo do PT a gente enchia o carrinho, um carrinho com 100 reais. E os idiotas achavam que era o PT. Agora não, pessoal. O pessoal entende que não tinha nada a ver com o PT aquilo, tinha a ver com a moeda que era forte naquele tempo e com o governo do PT que a coisa foi se desvalorizando, certo? Cara, eu fico puto com isso. Puto com a parcialidade de não assumir o que de fato são. Ô Igor, todo respeito, brother. Para, velho. Para com esse jogo de puta, de ficar dizendo que você não é parcial. Você é parcial, porra. Não tem problema você ser parcial. O problema são dois aqui. O problema é você fingir que não é. E o outro problema foi essa parcialidade aí na porra do debate. E você dizer que a empresa lá não tem nenhuma ligação com o Grupo Flow, tendo o mesmo nome, tendo sido criado praticamente dois meses depois que o Monark saiu e tal, não prova nada. Sabe como é que você vai provar isso? Você vai provar isso mostrando movimentação de caixa no mesmo período. O negócio ali dos pagamentos foi do pagamento lá da Flow, como é o nome da empresa, rapaz? Esqueci o nome da empresa. Peraí, deixa eu dar uma pescada aqui. Flow, mídia e publicidade, tá? Para você provar que você não tem nada a ver com esse negócio de Flow, mídia e publicidade, é só você mostrar o que aconteceu, né? Transação de caixas, coisa que aconteceu em dezembro de 2023. Mostrar tudo, na íntegra. Ah, eu não tenho que provar porque quem tá acusando é que tem que provar alguma coisa. É verdade, é a mesma coisa do Bolos, se ele cheira ou não cheira. Mas é aí que tá. Tem coisas que são injustas mesmo, né? Se o Bolos não apresentar o toxicológico, o pessoal vai ficar pensando que realmente ele cheira, pô. E o Massal prometeu no debate da Globo soltar a bomba. Então só uma notinha, simplesmente não prova nada não, tá bom? E o negócio de filme de vocês tá queimado, brother. E não se trata do Massal, as pessoas acham que se trata do Massal. Ai, o Massal, ai, é porque tudo agora é o Massal. É porque o Massal agora tem um gado. É porque todo mundo agora tá babando o Massal, igual babou o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a dizer isso. É a fase da paixão, logo, logo passa. Tá todo mundo apaixonado pelo Massal, indiretamente dizendo Ah, se apaixonaram por mim também. Cara, não tem nada a ver com o Massal, velho. Não tem nada a ver com o Massal. É o que ele tá representando. É de como vocês estão perseguindo o cara. Se ele é tão irrelevante assim, por que vocês se incomodam tanto com as coisas que ele tá denunciando? Ah, o Massal pode ser um canalha. Sim, eu vou continuar apoiando, porque de todos aí é o menos pior. Mas é aquilo, velho, eu optei em acreditar. Posso estar completamente enganado. E pra mim tá tudo bem, velho. Eu não tenho um político de estimação, só que eu decidi apoiar o cara, porque diante das coisas que estão aí, ele é o bem menos pior. E ainda assim, pessoal, e ainda assim, muito provavelmente, muito provavelmente, se o Massal realmente tiver alguma coisa de errado, ainda assim, pelo menos ele serviu pra desmascarar o sistema. E é isso. Se é novo por aqui, gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho. Tô esperando você no próximo encontro. Tchau.